E aí meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos de vlog na loja Quem tava com saudade de vloguinho na loja Vou etiquetar as peças, né? Mostrar pra vocês como que eu faço Porque sempre tem gente nova chegando por aqui E não só pessoas que tem loja Mas pessoas que querem iniciar nesse ramo também Então acho muito legal sempre, vez ou outra, né? Tá compartilhando essas dicas que eu uso aqui na loja E eu tenho certeza que podem te ajudar também Aí eu vou etiquetar aquelas peças que a gente utilizou no ensaio Até que foi do último vídeo de fornecedores, né? Com estampas e inspiração farm Que eu já passei todos os contatos pra vocês E aí falta etiquetar, né? Cortar as pontinhas de linha também E chegou uma caixinha muito especial de recebidos Eu vou mostrar tudo pra vocês agora E eu recebi essa caixinha lá da Jaju Story Vou deixar aí o Instagram pra vocês E eu fiquei muito feliz Porque essa caixinha veio pra mim por correios, né? Que é um novo parceiro aqui do canal Fiquei muito feliz porque as manas que não tem tempo Principalmente quem vai de bate e volta Né? Lá pro Brás Não tem tempo de ir na 25 de março Então já é uma ótima opção Abri aqui, ó É uma ótima opção pra vocês conseguirem comprar sem sair de casa E também não correr risco, né? De ir até a 25 de março e acabar perdendo a excursão, né? Menina! Eu ia ficar doida se isso acontecesse comigo Olha só como veio a caixinha Gente, veio muita coisa E veio numa hora muito boa Porque na última viagem Eu falei pra vocês, né? Eu não levei muito dinheiro Quase nada, né? Pra investir em acessórios Então eu comprei quase nada, né? Olha só como veio Bem protegidinho, tá? Veio com plástico bolha também Deixa eu mostrar pra vocês E vem na caixinha, né? Que facilita aí o transporte E a proteção mesmo das peças Eles têm kits São a vendas de kits montados, tá? Esse kit aqui que elas me mandaram São com 50 peças E é muito importante falar que são folheados Ah, gente Olha que legal E eles identificam Ó, deixa eu mostrar aqui As peças aqui fora Isso aqui é tornozeleira Ah, e deixa eu passar logo Algumas informações sobre preço Que vocês gostam muito de saber, né? 150 reais É o valor do kit Gente, veio muita coisa Que é mais tornozeleira Deixa eu abrir aqui uma pra vocês verem Eu achei bem bacana Que já vem a identificação por fora, né? Que aí já facilita na hora De organizar no painel Ou na mesa, né? Olha só que lindo Gente, tô apaixonada Mostrar aqui o modelo de brinco Pra vocês também Vem um mix bem variado Eu amei, 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 amei Gente, olha esse colar Que lindo Olha só Já tô doida pra Preencher no meu painel Deixa eu ver se eu pego O modelinho aqui de brinco Pra vocês verem Esse kit aqui Ele vem com 50 peças Olha que modelinho lindo Gente, eu amei Tá com preço muito incrível Muito incrível mesmo Mas eu tô feliz Porque o meu painel tava tão pobrinho E agora ele vai ficar bem cheinho Olha esse modelo aqui Que lindo Pra quem é mãe de menino Olha só Gente, vem anel também Deixa eu mostrar aqui O modelo mais delicadinho E o modelo mais Cheguei Olha, bem delicadinho Deixa eu colocar aqui no dedo Olha só que lindo Pegar o mais Cheguei aqui Que eu amei Agora eu vou ter que ver Como que eu vou fazer Pra colocar Expor né Os anéis Eu acho que eu tenho em casa Uma caixinha Expositora Gente, olha esse Que luxo Lindo né Ó Outro anel Bem Pá Cheguei Achei lindo esse Vocês viram que vem bem variado Tornozeleira Pulseira Olha que linda é essa Ah, eu acho que essa Eu vou pegar pra mim Não, né Vou vender Vocês sabem como eu sou Ainda bem que vocês sabem como eu sou Vocês nem ficam surpresas Quando eu falo Nossa, vou pegar pra mim Eu pego, vocês sabem que eu não vou pegar, né Mostrar aqui um pouquinho dos brincos Esses modelinhos mais delicadinhos Amei E legal que a cartelinha, ó Ela dá pra você pendurar, né No painel Amei, amei Quero ver se depois eu consigo fazer Personalizado, né Pra loja Que eu acho que fica bem bacana E aí tem os brincos maiores também Aí esse tá lindo Olha só Esse Eu amei Olha só que lindo Acho que isso eu vou pegar pra mim Eu fico com pena, gente Eu fico com pena também Mas aí o aniversário da loja tá chegando também Olha só Já ficou uma Outra dica pra vocês De brinde pra ter na loja Ó Veio argola também Porque o kit Ele sai super em conta Que é outra tornozeleira O kit sai super em conta E aí você consegue ter aquelas pecinhas Mais baratinhas Pra conseguir dar de brinde Pra cliente, sabe Uma ação da loja Aniversário Lançamento de coleção, né Pra que as primeiras clientes se comprarem Então Olha só Eu acho que é Fica um valor maravilhoso E principalmente considerando Que vocês não vão precisar se deslocar Pra ir lá pra 25 de março, né Pra comprar Gente, olha aqui por ser linda Com os 10 mandamentos Lembrando que isso aqui são folheados, tá Ai, eu amei isso daqui Gente, que perfeito Acho que veio Acho que vem só um de cada modelo, né Que é legal também Que você consegue ter uma variedade Bem bacana na loja Olha esse outro anel também Que lindo Ó Ele é assim, né A gente tá apaixonada nessas peças E esse é o arroba da loja Pra vocês entrarem em contato Tirarem as dúvidas Já segue no Instagram Pra tá acompanhando as novidades Fiquei muito feliz com o kit que eu recebi Ganhou meu coração Porque é um fornecedor que trabalha Com envio-correio, né Então isso já vai facilitar Pra quem, assim como eu Moro no norte Pra as manas também Que não moram em capital, né Moram em cidades mais do interior Que tem essa dificuldade com logística Então já ganhou meu coração É um mix bem variado, né Elas que montam esses kits, tá A gente não pode escolher São elas que montam E aí o kit vem brinco Vem anel Vem colar Vem pulseira E vem tornozeleira Eu amei porque é um mix bem variado Pra gente ter na nossa loja, né Pra poder ofertar Pra nossos clientes Aquele produto Pra agregar No nosso faturamento E também Não só pra isso, tá É muito bom porque A gente tem aquela peça Que a gente consegue dar de brinde Pra clientes, né Então acho que é muito bacana Um brinde no lançamento de coleção Um brinde no aniversário da loja Eu acho que sempre É bom a gente dar Um mimo, né Pra nossas clientes E fica com preço Muito acessível Aqui na descrição do vídeo Vou deixar mais informações Pra vocês, tá Um beijo a todo mundo Da equipe da Jajustore Eu amei as peças E já vou arrumar todas No meu painel Ó, aqui já tô com o meu kit De precificação, né Esquitadora Pistolinha também Ai, tem Faltou o trava-anel Aí eu vou Esquitar essas peças aqui Que ficaram faltando Algumas eu ainda vou Eu acho que ela vem Amanhã ou depois de amanhã É... Pra gente fotografar, né Que não deu tempo Fotografar tudo Então vai ter que ser Dois ensaios Aí falta tudo aqui Pra esquitar Pra colocar ali Nas araras Gente, hoje tá muito quente Eu tava com o ventilador Aqui tá um buraquinho, né Graças a Deus Aqui, olha só A minha ajudante Dona Madalena Já tá Já tá tirando aqui As peças Da Jaju Pra colocar No meu painel Que o bichinho Tá bem peladinho Mãe, então Perguntando Quando que vai sair A receita Da torta de abacaxi Na próxima semana Você não vai passar Receita pras meninas? Com certeza Então pronto Ó Aí aqui já tá Mais preenchidinho, né Então vou mostrar Pra vocês Como que eu faço Pra esquetar E eu utilizo Pra precificar, ó Aquela pistolinha De tag, né A esquetadora Que é Aquela esquetazinha Adesiva Com preço O trava-anel Que eu vou já mostrar Como que eu uso Eu vou mostrar aqui A minha tag Pra vocês entenderem Onde que eu coloco O preço Acho que tá aqui O preço desse vestido Aí eu só faço Mudar O preço Aqui dentro Ó Vai sair aqui A esquetinha E aqui na minha tag Tá vendo que Logo abaixo Do Instagram Do Instagram Da loja Usecast9 Tem esse espaçozinho Vazio Foi justamente O que eu fiz Pra colocar O preço Ó Eu venho só aqui Às vezes Você tem que Ajustar com a mão Também, tá E aí fica Dessa forma Aqui, tá Tem algumas pessoas Que utilizam Aquela tag Que vem com campo Pra você escrever Marcar O tamanho também Mas eu optei Por essa daqui Esse modelo Porque Aqui Se de repente For um produto Pra presente Ó Eu consigo Remover Facilmente O preço E aí eu não vou Perder a tag Tá vendo Então eu gosto De utilizar Dessa forma Aí pra precificar Ó Só encaixar aqui A tag Na pistolinha Vou pegar Essa peça E eu vou Colocar aqui Na Opa Na costura Ó Tá vendo Vou pegar por aqui Pela costura E Ficou assim Essas daqui Ainda vou trocar Colocar no cabide de madeira Mas eu vou ver O que a gente consegue Fotografar Pra amanhã, né Ó Vou dar um exemplo aqui Como eu uso O trava-anel Esse shortinho aqui A gente utilizou Pra fazer foto E aí eu vou Encaixar Aqui Que eu acho Que fica mais fácil A visualização Do preço Na peça Ó Já coloquei A etiqueta De preço E aí eu venho Aqui ó Com o trava-anel Pra colocar Aqui no buraquinho E aí vocês conseguem Ver que ele tem Tipo um lacre Na ponta Ó Tá vendo Que ele tem Essas duas Extremidades aqui Uma pra encaixar Na outra E aí a gente Vai colocar Na peça Aí gente É difícil mesmo Me encaixar Só com a mão Ó Mas agora Segura aqui pra mim Mais rapidinho Ó Minha ajudante Veio aqui Me socorrer Coloquei o trava-anel Na tag Vou encaixar Bem aqui Ó No caso Vou colocar Desse lado aqui Ó Encaixei E vai ficar Dessa forma Aqui na peça Tá Então não tem como Retirar Porque ele tem Uma travinha Aqui na ponta Por isso não me trava-anel Né E é bem baratinho Tá Aí eu coloquei Eles nesse potinho Só pra me ajudar Mesmo na Encaixar de organização Ali na minha bancada Sabe Esse daqui O pacote Ele vem com mil Eu acho que eu paguei Sete reais A última vez Na casa das embalagens Ó Ela é desse tamanho aqui Só pra vocês terem ideia É desse tamanho aqui Então quanto maior Esse trava-anel Mais caro ele vai ser Com três de dez De quinze Né Mas Pra eu usar Aqui nas peças E pra colocar também Nos acessórios Lá no painel Esse pequenininho aqui Super dá certo Tá E também o preço É excelente Então eu uso ele Tanto nos jeans Né Que eu acho que fica bacana E também nessas peças aqui Ó Que tem alcinha Nessa daqui Eu não coloco porque Essa alcinha aqui Ela é aquela de da laço Né Mas se fosse só aquela alcinha Regulável Ah Eu já colocaria aqui também E essa dica também É muito boa Pra aquelas peças Que você não consegue Perfurar com a pistola Né Ou porque é uma peça Muito fina Ou porque não tem Um local adequado Pra você perfurar Né Com a pistolinha Pra não danificar Então é uma ótima forma Né De estar utilizando Pra precificar a sua peça Pra ela não ficar sem A sua etiqueta E é muito fácil Vocês encontrarem lá Pelo Brás Encontra na casa das embalagens No rei das embalagens Universacolas Então todas aquelas lojas ali Né Dos shoppings Você encontra Tá O nome é Trava Anel Ah Sabe outra coisa Que eu queria falar Com vocês também Essas etiquetas Aqui Né Ó Aí menino Que tal Presta atenção nessa etiqueta Tá vendo Né CNPJ Numeração E aqui E aqui embaixo É que vem a composição E as formas De lavagem Né Presta atenção Né Então não tenho como cortar Aqui Né Porque o M não está na ponta E é o que está acontecendo Que assim Eu vou fazer dois anos de loja E até então nunca tinha tido Esse problema Né Está acontecendo que muitas clientes Estão entrando na loja Tanto quem usa P Quanto quem usa G A que usa P Ela vê o M na etiqueta Ela vê esse M na etiqueta Ela não quer experimentar Ela só quer se tiver o P Né E a gente sabe que a maioria das peças Lá no Braz É tamanho único Né Então vai vir o M E as que usam G GG Ou até o G1 Ela não quer ver na etiqueta O G Ela quer ver o M Então Por mais que eu explique A Borge Fala Pra que usou o G Né A Borge falando Que é uma forma pequena Que ela pode experimentar Que vai dar nela e tal A pessoa não aceita o G na etiqueta Ela quer o M E a quer tamanho P também Não aceita o M de forma nenhuma Que é o P E aí né Conversando com vocês Já vou precificar aqui os outros Eu vi que muita gente Tá com essas dificuldades também Né Que passa por isso Meninas que tem loja Há muito mais tempo que eu Né Muito mais estrada aí E é difícil Né Mas assim A gente não pode Vou até fazer um vídeo depois Específico Pra poder Explicar sobre isso daí Com os termos legais Tudo direitinho Tá Pra que a gente Entenda totalmente esse assunto Por que não pode Né E tudo mais Mas não podemos Retirar essa etiqueta Né E principalmente desse vestido Que vocês viram Né O M ele tá ali no meio Né Então eu não tenho Simplesmente como cortar Se ele viesse na pontinha Eu poderia só passar a tesoura Ali no tamanho E tudo certo Mas tá ali no meio Né Não pode tirar Porque essa é a etiqueta De composição do tecido E se houver fiscalização na loja A gente pode pagar a multa Né Inclusive teve uma moça Que falou pra mim Que a fiscalização Foi na loja dela E mandaram ela retirar As peças que estavam Sem a etiqueta de composição Porque a etiqueta aqui Tá informando pro cliente Né Qual é o tecido Daquele produto ali Como que ele vai cuidar Como que ele vai Lavar peça Passar Né E tudo mais Então realmente Não pode retirar Né Fiquei chocada E assim Fiquei bem chateada Porque tô perdendo venda Né E tipo É uma venda Que a gente tem Em produto na loja Né Isso que deixa mais chateada ainda Mas enfim Menina Ser humano Não Não é fácil Né Mas irei com toda Paciência desse mundo Tentar abordar E tentar reverter a situação Mas é complicado Né Comentem aí pra mim Se vocês passam por isso também Na loja O cliente Se recusar Né A utilizar O tamanho Porque Tá um número de frente Descrito Ó Mais um exemplo aqui Ó Tá vendo Essa alcinha aqui Ela é Já vou deixar separada Pra fotografar amanhã Essa alcinha ela é regulável Né Não dá lacinho aqui em cima E aí ó Colocar Essa pecinha Aqui Né Até pras peças mais caras Também né Eu não sei se vocês tem problema Com troca na loja Mas Eu lembro De alguém já ter me falado Que às vezes A cliente Tirava a peça A esqueta Né E aí recolocava Pra poder usar E depois ir trocar na loja Né Dessa forma Não tem como Ela trocar Né E do nada Eu apareço pra vocês Aqui no Brás Né Tô no voucher prêmio Agora Ó Vou comer aqui No bom prêmio É aquele café Que tem a opção Salve service Que é 15 reais E aí A bebida Né E ali Na esteira Você serve A vontade Gente Não esquece De seguir lá O fornecedor No Instagram Tá A Jaju As peças São lindas Algumas Manas já Fizeram pedido Né Que eu tinha Soltado antes Lá no Instagram Pra vocês E elas Amaram muito Então já segue Que é sucesso Beijo E fica atento No canal Que vem muito Vídeo de fornecedor Top pra vocês Tchau